Música Olá, começa agora o Redação TV Campus com as principais notícias da UFSM. Uma das principais atrações da jornada acadêmica são as apresentações de trabalhos de alunos aqui da UFSM e de outras universidades. A programação está dividida a partir desta edição em módulos temáticos. O meu trabalho é realizado na laboratória de bovim de leite, é sobre o uso de fitoterápicos no controle de carrapato e mosca do chifre. Hoje em dia o Brasil gasta muito, 150 milhões por ano em remédio para acabar com a infestação do carrapato, que todo ano tem aumentado. Aí o que a gente usou? A gente usou óleo de citronela, que é um fitoterápico, que não é muito agressivo, não tem o período de carência, que para o produtor de leite, você aplicar um produto químico, ele tem um produto de carência, você acaba perdendo dinheiro. E o óleo de citronela, por ser natural, ele foi comprovado que ele é eficaz no combate ao carrapato e a mosca do chifre, e não tem esse período de carência, é uma alternativa principalmente para o pequeno produtor. Nosso trabalho, então, eu sou do laboratório de nutrição de ruminantes daqui da universidade, esse trabalho ele fala sobre os níveis de oferta de glicerina bruta na dieta de ovinos, avaliando então o consumo e a digestibilidade na alimentação dos animais. Com relação a isso, a gente forneceu glicerina bruta, que é um coproduto da indústria do biodiesel, e por que estudar isso? Porque tem um grande potencial energético na alimentação dos animais e também para contribuir com o meio ambiente. O meu trabalho foi sobre o efeito de antioxidante, que é o economase, sobre a biomassa aparente de elevinos de Jundiá. O nosso objetivo do trabalho foi ver se o Jundiá apresentaria alguma significância em relação a diferentes níveis, que eram de zero, que é o tratamento controle, 0% de economase, 150 gramas, 300 gramas, 450 e 600 gramas. O que apresentou melhor desempenho em relação a biomassa, biomassa final no caso, foi 450 gramas. O capinhanone, ele é uma graminha exótica, invasora no Rio Grande do Sul, ele tem um alto grau de prolificidade e ele compete com muita facilidade com outros tipos de plantas, outros tipos de graminhas. Então, a gente está estudando a variabilidade genética dele, se ele é variável entre as populações ou não. Esse é um projétil vinculado com a Embrapa Bagé e com eles a gente está estudando através dos marcadores moleculares do tipo ISSR, para ver, isso é um protocolo que vai nos dizer se ele é variável ou não. As ciências rurais abriram os módulos temáticos das apresentações acadêmicas da JAI. O centro de eventos foi dividido em salas, de acordo com áreas de pesquisa específicas. O espaço foi ocupado por professores e alunos de graduação e pós. A intenção primeira era nós reunirmos os módulos orais, as apresentações em banners, centralizar as atividades da jornada para facilitar o acesso de todo mundo, para que todo mundo tivesse a oportunidade não só de assistir os banners, mas também de acompanhar os módulos orais. A construção disso, de forma unificada, como foi feito, passava pela necessidade de nós organizá-la tematicamente. Os módulos temáticos são uma forma de juntar os alunos que pesquisam os mesmos temas. Assim, o público pode escolher um tema de interesse e assistir palestra e apresentações sobre ele. Dentro dos módulos temáticos, os alunos possuem duas opções de apresentação, a exposição de banners e a apresentação oral. No ano passado, as apresentações orais aconteciam nos centros da universidade. Neste ano, para unificar o conhecimento, elas foram juntadas aos banners. Os módulos temáticos seguem até sexta-feira, nos três turnos, manhã, tarde e noite. A programação completa você encontra no site da JAI. Ontem, às quatro da tarde, o Teatro Caixa Preta, anexo ao prédio 40, foi espaço para a cerimônia de poste da direção do CAL, Centro de Artes e Letras. O professor Pedro Brum Santos, do Departamento de Letras Vernáculas, foi reconduzido ao cargo de diretor por mais quatro anos. O professor Cláudio Antônio Esteves, do curso de Música, foi empossado no cargo de vice-diretor. Os dois docentes formaram a única chapa inscrita na consulta para escolha da direção realizada entre alunos e servidores do centro em julho deste ano. Desde o ano de 2004, o Exército Brasileiro realiza a missão de paz no Haiti por meio da MINUSTA, a Missão das Nações Unidas para Estabilização no Haiti. A cada seis meses, a tropa brasileira no país é substituída. E pela segunda vez, Santa Maria é a sede da preparação dos militares que integram o contingente. De 20 a 30 de outubro, a cidade é espaço de exercícios de simulação das atividades que serão desenvolvidas na missão de paz. O evento é desenvolvido pelo Centro Conjunto de Operações de Paz no Brasil e pelo Batalhão de Infantaria de Força de Paz, o Brabate 21. No dia 17 de outubro, o auditório do Colégio Politécnico recebeu uma palestra para alunos que participarão dos exercícios de simulação do Exército. O processo de simulação visa trazer aos militares alguma coisa o mais perto possível do que vai acontecer no Haiti. E no Haiti você tem um público civil que tanto faz parte da ONU, são pessoas que trabalham para a ONU, como pessoas que vivem no dia a dia no Haiti e que passam por esse processo de trabalho junto ao batalhão. As atividades contam com a participação da comunidade santamariense em geral. Entretanto, os alunos da universidade, especialmente de cursos como jornalismo, letras, artes cênicas e relações internacionais, devem contribuir diretamente nas simulações. Dentro das universidades a gente tem um público que é um pouquinho mais, com um nível de escolaridade um pouquinho maior, que pode estar ajudando a gente também, não só no trabalho, no dia a dia, nas especificações, o jornalista, o pessoal que está trabalhando na parte de enfermagem, os médicos também, quando a gente consegue, que vão estar dando um ar à simulação, um ar mais próximo da realidade. Mas é bom ressaltar que qualquer pessoa que queira, que esteja disposta a participar dessa simulação, vai ser muito bem-vinda, vai ser orientada para que possa ajudar a gente no que a gente precisa. Durante a reunião, o major Sérgio Matos falou sobre a história do Haiti, a participação da ONU, a Organização das Nações Unidas e as ações de paz que os soldados brasileiros realizam no país. Lennon é estudante de jornalismo e se inscreveu para as simulações. Eles já falaram que vão simular situações de conflito também, situações que podem ser pertinentes à atividade de um jornalista, no caso, coletivas de imprensa, como abordar determinada ocorrência ou acidente. Eu acho que isso já prepara para situações. É uma simulação tanto para o Exército quanto para os que vão participar lá. Ao todo, são cerca de 310 militares de Santa Maria que participarão da missão no Haiti. O Batalhão da Força de Paz soma 1.166 brasileiros e 34 estrangeiros e assume a área de operações no Haiti no dia 4 de dezembro deste ano. A eleição dos representantes para os Conselhos Superiores da UFSM acontece nos dias 18 e 19 de novembro. Serão eleitos titulares e suplentes para o Conselho Universitário, Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, Conselho de Curadores, Comissão Permanente de Pessoal Docente e ainda representantes para a Unidade de Educação Infantil e Pé Amarelo, Colégio Técnico Industrial de Santa Maria e Colégio Politécnico. As inscrições devem ser feitas até esta quinta-feira, dia 23, no site que aparece na tela. Lembrando que podem ser inscrever servidores docentes e técnico-administrativos ativos e aposentados. O calendário eleitoral você encontra no site da UFSM, link notícias. Hoje aconteceu no Audimax do Centro de Educação e no Auditório C da Química, três painéis que abordaram temas como qualidade da educação, programas de formação de professores e inclusão. As atividades fazem parte da programação integrada do Centro de Educação para esta semana. Ela conta com eventos, com quatro eventos, o Seminário Internacional de Políticas Públicas e Educação, o Seminário Internacional de Gestão Educacional, a Semana Acadêmica da Especialização em Gestão Educacional e a Semana Acadêmica do Centro de Educação. E hoje é dia de viajar com o programa Pelo Mundo. Nesta terça-feira, conheça a terra dos malhates, da comida apimentada e também dos sombreiros, o México. É uma universidade bem grande porque ela tem, se eu não me engano, são três campos. Mas o maior campo e a central dela é em Mexicali. E os outros dois campos são em Tijuana, um, e em Senada, o outro. Ensenada é um lugar que... Eles têm bastante cursos voltados à parte de Marinha, assim, porque é uma cidade que é de praias. Então, é mais voltados os cursos nessa cidade a isso. Você acompanhou Pelo Mundo às nove e meia da noite, logo após o Redação TV Campus. E já anote na agenda para a noite de amanhã, às oito horas, o programa Aplauso, que vai mergulhar na cultura lusitana. As tunas acadêmicas são grupos de música tradicionais em Portugal. A UFSM recebeu a Infantuna, na cidade de Viseu, em setembro. A mostra das músicas folclóricas e populares portuguesas movimentou o Restaurante Universitário 1 de Santa Maria e o Campos de Palmeiras das Missões. Boa tarde, meus senhores, eu cheguei aqui agora. O Redação TV Campus se despede por aqui. Voltamos amanhã com mais notícias. Até lá! Legenda Adriana Zanotto